Eu talvez começaria pela Santa Luzia. A Santa Luzia foi inaugurada em 1926, na rua Augusto, esquina com Oscar Freire. Ela, nessa altura, era muito pequena, tanto que o telefone da Santa Luzia era de dois dígitos, apenas 93, o número do telefone. Ela começou, enfim, o bairro não tinha absolutamente nada, foi a primeira casa comercial, mas o fundador da empresa, que era meu tio, ela teve a visão de saber que aqui era uma área muito importante pelo luteamento e que seria um bairro do futuro muito pobre. Então foi isso que ele abriu aqui em 1926, na Santa Luzia. Ele veio em 1904, andou pelo interior e depois só em 1920, em 1920 ele veio para São Paulo e em 1926 ele veio para Santa Luzia. Eu entrei aqui em 1949, em 1949, eu vim trabalhar já diretamente com o meu tio e vim trabalhar já diretamente na Santa Luzia. Nessa altura a empresa tinha apenas 14 empregados e durante, em 1900 fomos crescendo, e em 1900 fizemos diversas ampliações na nossa empresa lá na Rua Augusta e depois, em 1982, nós viemos já para a cidade própria aqui na Lameda Lulena. Todo ano a gente tem progredido um pouco, temos feito diversos, aumentado a nossa empresa, já fizemos umas quatro aumentos dentro da empresa e estamos hoje aqui com o maior desafio que será passar para a terceira geração. Porque as empresas particulares, pelo menos aqui do Brasil, as empresas familiares, se escapas da segunda geração não escapas da terceira. E a minha grande preocupação é que a terceira assuma. Eu diria que o maior foi o que nós ultrapassámos, que foi quando nós tínhamos uma instabilidade política muito difícil, onde nós passámos por mil e um projetos do governo, nós enfrentámos, por exemplo, planos que realmente nos dificultaram muito, mas se nós conseguimos, por termos uma única casa, nós conseguimos ultrapassar todas essas dificuldades e hoje nós estamos, assim vamos dizer, numa situação muito cómoda, numa situação muito tranquila. Nós nunca nos preocupamos com o competidor, nós nos preocupamos sempre em fazer o melhor que a gente, que é a nossa capacidade para mim. Eu diria que o Brasil hoje está numa situação tremendamente confortável. Eu acho que com toda essa crise que nós tivemos nos Estados Unidos, com toda essa crise que nós temos na Europa, eu acho que o Brasil realmente está numa situação muito confortável. Estamos começando a entrar no mercado, está certo? Agora ele tem um potencial muito grande, é um país tremendamente rico, com muita riqueza natural e ele tem um futuro muito brilhante. Eu acho que o Brasil, no meu entender, eu acho que será um dos países mais prósperos nas próximas décadas. Isso é uma questão de oportunidade, muitas vezes até os jornalistas não têm muito assunto, eles encontram esse bode expectatório, mas eu não acredito que isso seja realmente muito importante. Veja, eu me posiciono da seguinte maneira, eu acho que a importação, quer dizer, cada vez mais o nosso governo tem interesse em que a gente importe o menos possível. O que tem interesse é que as próprias indústrias venham para o Brasil e se instalem aqui. Porque cada dia que passa nós temos mais dificuldade de importação, as burocracias são muito maiores e nós temos muita dificuldade na importação. Mas eu tenho a impressão que o governo está tomando essas medidas precisamente para condicionar as empresas da Europa e dos Estados Unidos a se instalarem aqui e desenvolverem os seus produtos aqui a partir do momento, por exemplo, São Paulo é a capital de toda a América do Sul e tem um potencial muito grande a partir do Mercosul. Veja, não estou dizendo, tem que estar dizendo no país, estou dizendo que o governo, cada dia que passa, põe mais dificuldades. E põe mais dificuldades, eu acho que tem um potencial muito grande no Brasil, que a tendência é que as empresas se instalem aqui e desenvolvam os seus interesses aqui. Nós somos uns, nós temos uns, uns clientes, nós importamos muito biscoito também na marca. O quê? É a firma Calça. Aham. Mas hoje também essa empresa se tornou-se muito grande e nós somos muito pequenos para essa empresa. Então, nós estamos procurando outras opções. Todos os produtos de origem animal temos problemas aqui, porque existe um controle muito grande, as nossas autoridades são muito exigentes, o mundo inteiro pode consumir uma manteiga, mas aqui precisa ter análise, ter certificados, ter uma quantidade de burocracia em cima disso aí, que por vezes o produto, sendo tanto pequeno consumo, torna-se muito dispendioso, a firma entrar aqui para que faça o produto. Eu acho que ela teria que fazer uma pesquisa de mercado, ver o produto dela e fazer uma pesquisa de mercado, sentir, não em termos de Santa Luzia, porque Santa Luzia muitas vezes não é a realidade do Brasil, então eu acho que ele deveria fazer uma, tem firmas especializadas nisso aí, onde faria uma pesquisa de mercado e onde eles viam a viabilidade de se instalar aqui ou de, enfim, de exportar para o Brasil. Bom, sinceramente, eu quero dizer, não posso, estamos falando em termos de Dinamarca, eu não conheço os produtos de Dinamarca, apenas o biscoito, não é? Mas, como eu digo, com certeza que devem ter outras empresas lá, que têm um potencial muito grande e que eu desconheço, então, sinceramente, eu não posso dar uma opinião sobre o que a Dinamarca teria em condições de poder exportar para o Brasil. Não, nós tudo, quer dizer, nós compramos muita coisa no mercado interno, mas hoje poderia dizer que 70% dos produtos nós importamos. Eu posso dizer que um fator muito importante é o poder aquisitivo do brasileiro, que melhorou bastante. Então, hoje nós já temos uma classe média, realmente, muito, em condições muito boas. Tenho, a minha sensação é que o consumo tem a tendência a subir, mas a subir muito mais, está certo? Porque, como eu digo, quer dizer, o consumo ainda está muito pequeno, eu tenho a impressão que, por esse motivo, nós temos uma visão longa muito, muito grande. Veja, como eu disse, em termos do Brasil, cada dia que passa, o consumo está aumentando e as condições do Brasil, eles estão melhorando, não tenho um pingo de dúvida sobre isso aí. Quanto à questão, por exemplo, do futuro da Santa Luzia, muitas vezes, os meus filhos me perguntam se eu chegar até aqui, onde é que eles podem chegar. Eu digo para eles que eles têm que rezar para poder aquisitivo do Brasil ser muito grande e que a gente só possa vender caviar e salmão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma